Mãezinha! 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 Mãezinha Mãezinha Não tem aquela bolhazinha que eu tava no dedo ontem? Já tá seca Completou, fez o gol Ederson Vai completar de novo, será? Lá vai, Ederson Completou, fez o gol De calcanhar, Ederson Opa, errou, passei ali o Neymar Errou, pá É Desse jeito eles não vão conseguir fazer o gol Lá vai Mas o Ozil 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 Colasso Lá vai Neymar Tocou pra Ederson, goleiro E fez o gol Lá vai Neymar Tocou pra Ederson Goleiro Fez o gol Lá vai Neymar Tocou pra Ederson E fez o gol de cabeça E fez o gol de cabeça Olha que goleiro Tocou pra fazer o gol de cabeça E fez o gol de cabeça Lá vai Marquinhos Tocou pra Ederson Tocou pra Ederson Lá vai fazer o colasso Ederson Lá vai Neymar Lá vai Ederson Lá vai Ederson Ai meu Deus Por que ele tá devolvendo Lá vai Neymar Lá vai Neymar Mule Mule Thomas Mule Deixa ele Deixa ele fazer o gol Colasso 10 a 0 Neymar Tocou pra Ederson 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 fez o gol Não foi o gol de Neymar Ederson Chutou Ederson devolveu Não sei por que Agora lá vai Ederson Jogou Pra dentro do corrego 12 a 0 Lá vai Neymar Ah não Neymar Vacilou Lá vai Daniel Alves Tá querendo tirar Atirou pra fora Lá vai Escanteio Ah meu Deus Vai ser escanteio GOL Do Junior Lá vai Neymar Deu o passe Completo pra Lá vai Neymar Deu o passe Daniel Daniel Alves Tá ruim na cabeçadora Lá vai golaço do Ederson Lá vai Neymar Ederson 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 Paulinho Paulinho Trocou pra Ederson Ederson veio Chutou no gol É gol 15 a 0 Lá vai Neymar Lá vai Neymar Lá vai Neymar Lá vai Neymar Tocou pra Ederson Ederson tirou sem querer Ia dar um de cabeça ali na cabeça Mas conseguiu Lá vai Marquinhos Tocou pra Miranda Ah Miranda Ali devolveu no Ederson Ederson vai fazer Vai fazer Eita Paulinho pra fora Lá vai Ederson Tocou ali Vai tocar ali no Miranda 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 Tocou pra Ederson Ederson Chutou No gol É gol 18 a 0 Ederson de calcanhar 19 a 0 Lá vai Neymar Tocou pra Ederson Ederson De calcanhar 20 a 0 Lá vai 21 21 Gol Do Ederson Lá vai Neymar Lá vai Neymar Bão Do Ederson De cabeça 22 a 0 Lá vai Neymar Chutou Acho que vai pra fora Ah não Vem na travessão Travessão Tocou É gol É gol Time Time Running Lá vai Neymar Tocou No Ederson Golaço Do Neymar 24 a 0 Mãe Tocou No gol O placar tá bugado Ederson Mas era pra ser o gol do Neymar Porque passou da linha Neymar Tocou pra Ederson De calcanhar 27 a 0 27 a 0 Ederson De calcanhar 28 a 0 Tem mais De calcanhar 29 a 0 Tapa o placar Ederson 30 a 0 Lá vai Ederson Lá vai Ederson De calcanhar 31 a 0 A meta é 50 Do Brasil Lá pra fora Ederson GOL GOL 32 a 0 Ederson GOL 33 a 0 Lá vai GOL Do Ederson De cabeça 34 a 0 Meta 50 GOL Do Ederson 35 a 0 Ederson De calcanhar GOL Ederson De calcanhar GOL Ederson GOL Sei que Vai ser GOL Quero ver O replay Eu quero ver O replay Eu quero ver O replay Lá vai Neymar Bateu É profundo Bateu Ou passou Da linha Já ou passou Da linha Aí o Ederson Jogou pra fora Neymar Ederson 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 De calcanhar GOL Ederson 40 Falta só 10 gols Pra nossa Meta Do Brasil GOL E pra força E pra força Eita Quase Ganhou Gol 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 43 Lá vai Olha o gol Do Ederson Olha o golaço Ele veio pra cá E volta Lá vai Thomas Muller Da A gente Chutou É da Alemanha Ederson Tô com aqui Deu de volta No Ederson Marquinhos Chutou Vai pra fora Não Acabou Primeiro tempo 4 44 Falta 9 gols Pra Pra Médio Ah Não Falta Não Falta 4 gols Não 6 gols Eu acho que é 6 gols É 6 gols Neymar Eita Germânia 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 Alemanha Ai Ederson Errou GOL Cadê a bola Ah Saiu Agora É golaço Do Marcelo Que golaço Marcelo De cabeça Marcelo Lá vai Lá vai Cabra Chutou Ererson De calcanharzinho GOL Neymar Chutou Ererson De calcanharzinho GOL Chutou Três gols Pra nossa meta Dois gols Agora Eita Golaço Um gol Pra nossa meta GOL Bateu A meta Com esse último Um golaço Cabeça Cabeça Mas foi de cabelo Na verdade É Foi de Cal Cal Canhar Pegou Pegou aqui Calma Calma Vai Lina Olha Que golaço Que golaço Que golaço Só tem golaço Hum Wow O que golaço Um Wow O que golaço Hum Uh Não foi golaço Ah vai Toma as moleja Passou direto Chutou Chutou Pra fora burro mais que burro o que golaço marcelo fez dois gols e eu já saio oi? eu acho que ela está na linha eita, é só eita, não chuta não isso, bom passo uou, vem ali o Marquinhos fez um golaço é, não, peraí vamos no Vara, no Vara O Miranda O Marquinhos Chutou A bola veio O goleiro E o gol foi do goleiro Não foi do Marquinhos Esse gol aí foi do Marquinhos Olha isso Olha isso Olha isso Esse que fez Marquinhos Olha isso Bom, mas não era Marquinhos Era o Neymar Então foi do Neymar Tá bugado, muito bugado O juiz tá no meio Porque eu acho que eu buguei o jogo Porra, eu buguei o jogo Eu buguei muito o jogo Tchau 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 Tchau